Funcionalismo público na Ponto X tem vez. Tem vez. Funcionalismo público da Prefeitura Municipal de São Paulo, direto na Fone, até 36 vezes, sem custo de SPC e Serasa. E o estadual, inclusão do professor digital, pode vir pra cá, através de 10 vendas na loja, a escola leva uma impressora na faixa Z22. Olha que legal. E o pacotão da semana, hein? Durou 1.2 HD de 20 GB, 128 memória, 52X, impressora Alex Mark, estabilizador, e leva na faixa até 25 do 10, uma mesma cadeira giratória que em fechar. Tem que vir correndo e aproveitar esse ar de jurema. 250, telefone 6198-2297. Eu que já tocou, liga você também. Vem pra cá. Tchê.